Olá galera, sou o DJ Guto Loureiro, aqui pra convidar vocês pra curtir com a gente na próxima sexta-feira no Estúdio 1054, uma super balada flashback. Vai rolar anos 80, anos 90, com as minhas mixagens especiais, além disso, DJ André Midom e DJ Samuka. Tudo isso pra fazer uma super balada pra você curtir com a gente, beleza? Na próxima sexta-feira, 7 de junho, no Estúdio 1054, DJ Guto Loureiro ao vivo. Espero vocês lá, aliás, a gente espera vocês lá. Don't hurt me, no more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Lá, 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 lá. Obrigado.